Vem aí, esta dupla que arrebentou o país, continua arrebentando o país de alegria, com sucesso, com harmonia, com dança, com sorrisos, com cantorias, Claudinho e Buchecha! É o boi, oubô, 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 é o boi, oubô, 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 é o boi, olha o lance vermelho, cara! É o boi, é o boi, é o boi! Pé reco, abre o seu olho, para outro não tomar sua sopa, mantenha sua barba de molho, sua mina anda quase sem roupa, E sai por aí dando bolada Ela só quer zoar, ela nem quer saber É um tagarratão na madrugada Tem gente te botando uma antena de TV Você é por garantido Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Vai segurar a tela, é duplo sentido Na gíria da favela um caprichoso vai insistir Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Vai segurar a tela, é duplo sentido Na gíria da favela um caprichoso vai insistir Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Puxa o rabo dela, é duplo sentido Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Vai lá ver se ela está na caixanga Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Vai segurar a tela, é duplo sentido Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Puxa o rabo dela, está correndo o perigo Faz figura dela, é duplo sentido Na gíria da favela, um caprichoso vai insistir Não foi, não foi, não foi Cláudio e Buchecha Levaram o brinquedo do banquinho Levamos Treinaram bastante Estamos treinando lá, né? Estou treinando lá em casa, lá com o meu filho agora Pra quando chegar aqui a gente arrasar Vocês não levam uma, cara? Estou treinando, né? A gente vai chegar lá No começo do banquinho, no começo da brincadeira mesmo A gente ganhou uma vez só A gente vai ganhar Você economiza energia